Oi, pessoal. Nessa semana quarta, a gente vai dar início a um novo ciclo no Pensamento Profundação Eficaz. A gente está super feliz de começar exatamente nesse momento do nosso país, poucos dias depois da eleição presidencial, onde tantos desejos e tanta vontade de mudança estar no ar. Esse é o momento perfeito, a gente entende assim, para a gente fazer uma investigação honesta sobre como alinhar essas nossas intenções, esses desejos mais profundos de mudança para o nosso território, nossa cidade, nosso país, com a nossa ação no mundo. Nesse ciclo que começa agora, o nosso processo vai ser baseado nas orientações desse maravilhoso professor, que é o Kazuaki Tanahashi Sensei. O Caixa tem apoiado ativistas e pessoas com desejo de atuar pela justiça social e ambiental no mundo há décadas. Especificamente para nós, aqui na comunidade do lugar, ele ofereceu cinco perguntas geradoras, um passo a passo, que a gente vai trilhar juntos, indo da dor que a gente sente pelo que está acontecendo no nosso mundo, até tomar uma decisão clara sobre o que é possível fazer para contribuir de fato com a mudança e depois finalmente colocar a mão na massa, experimentar fazer isso. Por isso que a gente tem chamado o pensamento profundo da ação eficaz de um laboratório de auto-organização, seja em grupo ou individualmente, nos alinhamos com o desejo do nosso coração e a gente decide, se organiza, como atendê-lo, como atender esse desejo. O lugar é uma comunidade de transformação e todos os dias a gente se encontra para meditar, para olhar o nosso mundo interno, conhecer a nossa própria mente e a dos outros, se comprometer a participar, se engajar no mundo de um jeito melhor. E quanto mais fundo a gente vai nessa investigação, mais a gente descobre que os sofrimentos não são apenas nossos, pessoais, são coletivos, sistêmicos. E o que a gente está propondo aqui no pensamento profundo da ação eficaz é abrir um espaço para a gente adentrar esse território e ir em comunidade, fazer isso em comunidade. Colocar a mão na massa, mas sem ingenuidade, sem assistencialismo, sem sacrifício e com discernimento, coragem, alegria e gentileza com o nosso próprio processo. Isso é muito importante. Então, para vir nessa quarta, você não precisa ter participado dos encontros anteriores e nem precisa vir todas as quartas seguintes, porque tudo fica gravado e você pode acompanhar as gravações e práticas na nossa página. Ainda assim, o ao vivo tem sempre um calorzinho e por isso, se você tem interesse de entrar nesse experimento e conseguir vir, vai ser lindo. Então é isso, fica o convite, um abraço para cada uma, cada um e a gente se encontra lá.